Olá amigos e amigas do TeamTabiers, vamos para mais um Naruto Online, vamos para a nossa vinheta! E aí galera, voltamos aqui com o personagem, voltamos com o nosso personagem, onde é que ele está, onde é que ele está, onde é que ele está, é o Mazuki! Isso aí, um ótimo sábado para vocês, uma ótima noite, colocar aqui o card dos meus amigos no canto da tela, cliquem para se inscrever nos canais que estão sendo recomendados, no card! Então estamos aqui com o nosso personagem, vamos colocar aqui a musiquinha, a música é dos passarens! Então é isso aí, a gente vai ensinar vocês agora a fazer as raids e passar na fase de Elite! Para completar a guerra de Elite lá, que é a nossa missão, a gente aprendeu já referente às missões de recompensas, então vamos lá, vamos dar prosseguimento aos ensinamentos! Aqui é a passagem de Elite, a gente vai então clicar, a gente vai ter que fazer três dessas, né? Então vamos clicar aqui e vamos fazer, vamos ver se a gente vai conseguir! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Ah, mais um! Olha aí! Olha aí! Tá bom! Vamos lá! Vamos ver! A gente completou três Shuriken! Aqui ganhamos fragmentos de Shikamaru! Ganhamos mais fragmentos de Naruto! É isso aí! Ó, ganhamos fragmentos de Naruto! Completamos aqui três fases de Elite! Vamos ver se a gente consegue fazer a Hide ali, aí vocês clicam aqui, em cima do botãozinho Hide, e vou mostrar para vocês o que acontece quando isso é clicado. Essa Hide aqui, ele desconta 10 pontos de saúde dessa faixa aqui, que no meu caso está 340 barra 150. Então vamos ali, vamos clicar, aí vai dar aqui esse primeiro aviso, a gente clica quando você tiver muitos pontos de saúde, você clica aqui em fazer raiz, no caso, se você não tiver feito nenhuma ainda, vai aparecer aqui para fazer as 3. Aí ele vai dar as mensagens, começou, aí ele dá um dado da sorte, ele deu churrasco e deu mais um fragmento. Vamos lá, fechar ali, aí terminamos aqui, a gente completou aqui. Quando vocês completam duas fases de Elite, vocês ganham fragmentos do seu personagem, entendeu? E mais o ponto de experiência. Vamos retirar aqui, aí. Agora a gente vai lá falar com o nosso carinha que deu lá, provavelmente foi o Sr. Hokage lá, o Hokage. A gente vai até lá o local, para entregar lá. Chegamos aqui no terceiro Hokage, e vamos completar a missão. Completada a missão. E me dá outra missão. Encontrar Konohamaru. Esses nomezinhos. Embora eu tinha sido orientado aí a assistir o anime, eu já vi todo o anime. Por que eu não sei pronunciar esses nomes? São muito ruins de pronunciar. Vamos encontrar lá o Konohamaru. Konohamaru, Konohamaru. E vamos falar com ele aqui. Vamos completar a missão. E depois ele vai dar outra missão dos estrangeiros lá. Então se vocês entenderam de como fazer a raid, prestem atenção. Vamos aqui, clicar aqui. Às vezes tem um evento dos dadinhos. Eu ganhei mais dadinhos aqui. Às vezes eles dão esses prêmios aqui. São coisas que eles dão ao longo das semanas. Vocês podem ganhar pontuações. Olha, ganhei magnatrama lá. Olha aqui. A gente vai lá no equipamento lá. E pode fazer aqui. Pode fazer aqui. Que, 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 que. Aqui. Eu tenho mais ali. Mais aqui. Aqui, mais aqui. Aí. Aí a gente fecha aqui. Ele vai completar e vai aumentar o nível de força. Então é isso aí, galera. Obrigado por estar acompanhando. Você está aprendendo aqui como fazer raids, né? É a missão de fase, né? Obrigado por estar acompanhando o nosso canal. Obrigado por estar acompanhando o Naruto Online. Valeu pela sua presença. Muito obrigado de verdade. Continue sempre acompanhando nossos vídeos. Se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Nos siga nas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.